Vai apoiando a mão no Megatron, que na sequência te dou sarradão Melodia nova, ritmo de verão Par moleque dança horrores ao som do paredão Então vai com a bum, 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 vai com Vai apoiando a mão no Megatron, que na sequência te dou sarradão Melodia nova, ritmo de verão Pra moleque dança horrores ao som do paredão Então vai com a bu, vai com a bu, vai com a bu, andar no chão Então vai com a bu, vai com a bu, vai com a bu, andar no chão Espanja a sensualidade, vai tremer o popuzão Espanja a sensualidade, vai tremer o popuzão Vai com a bu, vai com a bu, vai com a bu, andar no chão Então vai com a bu, vai com a bu, andar no chão Então vai com a bu, vai com a bu, andar no chão Esse é o DJ Nano pisando no fio do paredão